Item 22, processo 48.500, 31.77, 23.86, pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa de Eletricidade Jacinto Machado em face da resolução homologatória 1623 de 2003, que homologou o resultado do reajuste tarifarinal de 2013 da recorrente. Diretor relator, Dr. Reive Barros. Moratória 1623, barra 2013, de 24 de setembro de 2013, foi aprovado o reajuste tarifário anual referente ao ano 2013 da Sejama. Em 11 de outubro de 2013, a Sejama protocolou o recurso contra a citada resolução. Em 12 de fevereiro de 2014, processo febre distribuído, é o relatório. Procuradoria. O que tem 22 a 25 são pedidos de reconsideração manejados contra resoluções homologatórias, não tendo a Procuradoria identificado qualquer questão jurídica controvertida. Avalio preliminamente a tempestividade do recurso protocolado pela Sejama. A resolução 1623 foi publicada no Diário Oficial da União, em 27 de nove de 2013, sexta-feira, e com base na norma de organização número 001, a recorrente tinha um prazo de 10 dias úteis para a interposição do recurso. Portanto, a contagem do prazo recursal iniciou em 39 de 2013, na segunda-feira, expirando o prazo no dia 9 de 10 de 2013, na quarta-feira. Entretanto, o recurso foi protocolado intempestivamente no dia 11 de 10 de 2013, na sexta-feira. Destaca-se que, por oportuno, a tempestividade do recurso é requisito essencial para o julgamento do mérito da matéria, conforme previsto no artigo 46 da norma de organização 001. Nessa circunstância, por não vilumbrar qualquer legalidade na condição do reajuste tarifário de 2013 da Sejama, não vejo argumento para analisar o mérito do recurso. Não obstante, a intempestividade do recurso convém destacar que a permissionária requeriu, em essência, a reavaliação dos valores a título de componente financeiro referente ao valor da diferença relativo ao período de atraso na realização do processo de revisão tarifária e equiparação de sua tarifa homologada com as da permissionárias que fazem fronteira. Ressalta, entretanto, que as solicitações da recorrente já foram objeto de análise pela SRE. Destaco adicionalmente que a permissionária solicitou a reavaliação do componente financeiro porque, no período em que a revisão tarifária foi postergada, esta aplicou aos seus consumidores uma tarifa inferior a que foi homologada pela ANEL. Contudo, o contrato de permissão nº 021, barra 2008, prevê a possibilidade da permissionária aplicar a tarifa inferior homologada pela ANEL, desde que não implique em pleito compensatório posterior. Assim sendo, considerando o que consta no processo, voto por não conhecer, ante a interpretividade verificada, o pedido de reconsideração interposto pela cooperativa Sejama, em face da resolução homologatória nº 1623, que homologou o resultado final do reajuste tarifário anual de 2013. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, por não conhecer, ante a intempestividade verificada, o pedido de reconstrução interposto pela cooperativa de identificação Jacinto Machado Sejama, em face da resolução homologatória nº 1623, de 2013, que homologou o resultado final do reajuste tarifário anual de 2013 da cooperativa. Próximo item. Tem 20.